Salve família, tamo junto, tamo misturado! Hoje eu vou te trazer as rações super prêmios mais vendidas em 2022, mas com uma particularidade, as mais vendidas nas lojas físicas, pet shops, agropecuárias em Rondônia, isso mesmo! Eu andei conversando com os lojistas dessa região e tô trazendo pra você em primeira mão as que mais estão sendo vendidas por lá. Tu é dessa região? Comenta aqui qual ração que tu compra na agropecuária, na pet shop. Essa lista, esse top me surpreendeu e a gente percebe com isso que como tem diferença das rações mais vendidas, por exemplo, no sul e lá no norte, no nordeste, muda alguma coisa assim. Por falar em mudança, olhe as rações mais vendidas no Rio de Janeiro, vendo esse vídeo aqui. Então compartilha esse vídeo com todo mundo que tu sabe que tem um pet, deixa o like pra gente sempre poder trazer novos vídeos pra te ajudar. Te inscreve e ativa o sininho, tem muito, muito vídeo top chegando. Eu também fiz um top das rações a granel mais vendidas. Eu fiquei surpreendido. Olha esse vídeo aqui, família! Eu jamais poderia esperar essas rações a granel como sendo as mais vendidas. Pronto, falei! Então bora pro nosso vídeo de hoje. Vamos começar com a categoria super prêmio. Família, em Rondônia, uma das rações mais vendidas é a Cibal. Realmente ela é top de linha. Eu não trouxe ela ainda no canal, mas no meu tempo que eu tenho cachorro, eu já usei essa ração. E na época, as vezes que eu usei, eu achei ela simplesmente muito boa. Tu já comprou essa ração? Quer que eu traga ela aqui pro canal? Comenta, deixa o like porque eu vou trazer. Outra ração que tá ganhando grande expansão, e não só em Rondônia, mas em várias regiões do Brasil, é a Finutrato Raças Pequenas. Super prêmio! Ela também está alcançando um bom mercado, o pessoal tem gostado. Nós já temos algumas Finutratos aqui no canal. Como que eu acho, professor? Basta tu colocar na barra de pesquisa do YouTube a ração que tu quer e do lado do Ensina Dog. Ali vai aparecer todos os vídeos do canal sobre a ração que tu pesquisou. Super simples, rápido e fácil. A ração guabi natural, por incrível que pareça, ainda é muito vendida. Em especial pra raças pequenas e filhotes. É a que tem maior propulsão de vendas. Tu, lojista, tem na tua loja essas rações que eu acabei de falar? Comenta, elas também são as mais vendidas? A Premier não poderia deixar de estar. Ela é, sim, ainda uma das super prêmios mais vendidas, não só em Rondônia, mas em todo o Brasil. Eu até diria, quem tem loja agropecuária, pet shop, não pode deixar de ter duas rações. A Golden e a Premier, porque elas simplesmente têm muita, muita procura. Então é meio que obrigatório você, lojista, ter na sua loja a Premier e a Golden. Quem nunca, ao longo de sua vida, cachorreira, já não comprou essas rações? É ou não é verdade? Uma novidade também está tendo muita venda no ramo de ração. Nas pet shop, que é a ração percânia e super prêmio. Muita gente colocou no seu pet shop para ver como que seria o comportamento do consumidor. Mas parece que elas têm agradado a galera, porque os consumidores têm voltado a comprar. Eu ainda não usei essa ração, te confesso. Tu já? Quer que eu traga para o canal? Comenta. Agora eu vou te passar a falar de outras rações que também são muito vendidas em Rondônia. Aqui eu estou falando em outras categorias para te poder entender. Uma que me surpreendeu, que é muito vendida, é a Golden Power Training. Principalmente para filhote. Eu não sei se essa imagem do Pitbull, por dar a ideia de que ela é super mega forte, para cães de alta performance, faz com que ela seja muito pedida. A gente já tem vários e vários vídeos sobre ela. Tu gostou, tu não gostou da Golden Power Training, professor? Olha esse vídeo aqui, que eu te explico tudo. A Optimum também tem uma certa venda. Ela já foi melhor vendida, mas ela aumentou muito de preço. Aliás, que ração que não aumentou o preço? É ou não é a família? A Optimum teve uma queda de vendas em função do preço alto, mas ela ainda é bastante vendida em Rondônia. Outra ração que vem surpreendendo demais e até criadores vêm falando muito bem e eu percebo que ela está pipocando em vários estados do nosso Brasilzão, é a ração Zupi. A galera tem gostado, os criadores têm aplaudido. Eu ainda não usei, mas se tu quiser muito que eu traga a Zupi, eu vou trazer. Comenta pedindo, porque pode ser a próxima ração que tu vai ver aqui no canal. A Dogfit, que é a mesma empresa que faz a ração Finutrato, também está sendo muito vendida. Ela tem um bom custo-benefício, eu não achei ela perfeita. Olha o vídeo do resultado dela aqui, que tu vai saber tudo o que eu penso sobre a ração Dogfit. Uma conhecida nossa também tem conquistado o Brasil, é a Grão Plus Menu. Eu comprei já a Grão Plus Menu, no começo eu achava ela uma ração muito boa, depois eu percebi uma queda na qualidade. A galera diz que agora ela melhorou um pouquinho. O problema da Grão Plus é, ela oscila. Minha opinião de consumidor, que já comprou vários e vários sacos de Grão Plus ao longo da minha vida. Ora ela está boa, ora ela está ruim. Ora ela está com excelente palatabilidade, ora ela cai a qualidade. Então família, família, é meio que uma surpresa quando tu compra uma Grão Plus. Eu espero que ela se mantenha sempre no topo, porque quando ela é boa, realmente ela é um excelente custo-benefício. Mas tem vezes que eu comprei que a palatabilidade dela não estava nada boa. Pronto, falei! Agora uma conhecida tua, a Pedigree. Família, essa ração não sai da cabeça do brasileiro. Eu acho que ela fez tanta propaganda, tanto marketing na televisão. Quem não se lembra dos famosos comerciais da Pedigree e da Whiskas? Te lembrou? Pois então, isso ficou gravado no nosso imaginário, gravado como se ela fosse uma boa ração. E ela ainda é muito pedida. Então se você tem um agropecuário, uma loja de agregação, um pet shop, sem Golden você não pode ficar. Sem Premier você não pode ficar. E eu diria que em algumas regiões, até sem Pedigree, a tua loja não pode ficar, porque ela é sim muito pedida. E agora uma revelação para você. Essas rações que eu acabei de citar, principalmente a Super Premium, a galera costuma também vendê-las em Dispenser, ou seja, a Granel. Principalmente a Super Premium de raças pequenas. Mas por que esse fenômeno, professor? Vou te explicar agora e tu vai entender. Quem tem um cachorrinho pequenininho, um Shih Tzu, um Altex, um Yorkshire e por aí vai, não vai comprar muitas vezes um saco de 10 quilos, de 7 quilos, de 15 quilos, de 20 quilos. E o preço do quilo do saco, ou seja, um quilo de ração no saco, é muito caro. Às vezes custa 10 reais a mais, 15 reais a mais. Ele prefere comprar a Granel. Então, essas rações Super Premium, o lojista pequeno e até o médio, costuma ter em seus Dispenser. Porque vem o cliente, ele quer ração para raça pequena, mas como o cãozinho come pouco, ele não vai comprar uma Super Premium de 10, 7 quilos. E também não vai comprar o saco de 1 quilo, porque é extremamente caro. Então, o lojista pega um saco grande, abre, coloca no Dispenser e vende por um valor mais em conta para o cliente. Essa é uma prática comum e que agrada tanto o lojista quanto o cliente. Principalmente, se o lojista é responsável e cuida da higiene, da validade, de todos os cuidados para vender aquela ração a Granel em excelente qualidade. Tu que tem cãozinho pequeno, não faz isso? Comenta! Uma ração que tem ganhado grande expansão, projeção, principalmente no saco de 7 quilos, é a ração Thor. Então, em Rondônia, a Thor também vem agradando e também vem expandindo o seu mercado, principalmente na embalagem de 7 quilos. Eu tenho certeza que esse vídeo foi legal e tu gostou e te ajudou de alguma forma. Então, bora compartilhar para ajudar todo mundo. Deixa aquele like, eu não sou patrocinado, preciso dessa tua ajuda. Te inscreve e ativa o sininho, porque tem muito, muito vídeo top chegando, tu não vai querer perder nenhum deles. E eu vou ficando aqui com o quê? Com muito cachorro, cachorro, cachorro. Para continuar fazendo conteúdo, trazendo rações, o canal depende de contribuições. A chave pix do canal é ensinadog.gmail.com Você pode ajudar, mas só se você quiser. Muito obrigada por ver o vídeo até o final.